Olá, eu sou o Wilson Spigarol e nesse vídeo a gente vai falar sobre micotoxinas. O que são, quais são os principais danos que elas causam nos sistemas de produção de bovinos e também como a gente pode utilizar de ações preventivas para evitar o prejuízo financeiro causado pelas micotoxinas na sua atividade pecuária. Bom pessoal, as micotoxinas são substâncias naturais produzidas por bolores e fungos. Esses fungos principalmente dos gêneros Fusarium e Aspergilos. Como o próprio nome diz, elas são substâncias naturais, porém tóxicas. Então elas vão prejudicar a saúde e a performance dos nossos animais, tanto animais de corte como de leite. E um ponto muito importante é a gente entender onde estão essas micotoxinas, como que o animal vai ingerir e ter essa micotoxina dentro do seu organismo. Elas estão basicamente em toda a dieta do animal, né? Elas estão presentes tanto na parte de forragem quanto na parte de concentrados. Então isso acaba fazendo com que o risco que esses animais tenham de serem contaminados por micotoxinas, né? Sejam expostos à ação das micotoxinas, seja muito maior. E também faz com que eles tenham o acesso a múltiplas micotoxinas. Hoje a gente tem estudos de mais de 500 micotoxinas, então elas podem estar presentes em conjunto dentro das dietas. Então é extremamente importante a gente entender isso e saber que esse desafio faz com que a gente tenha uma grande dificuldade em saber qual que é a micotoxina que está presente ali, causando o problema no animal, tá? Então elas vão estar presentes aí nos pastos, na forragem conservada, né? Na silagem de milho, de capiaçu, de capim, uma silagem que foi mal armazenada, né? Grãos e coprodutos também que tenham tido um mau processo de armazenamento podem conter micotoxinas. Essas micotoxinas já podem vir numa ração comercial que você adquiriu, né? De um fornecedor que não seja idônia ou que não teve um cuidado no processo de fabricação dessa ração. E também nos materiais para a cama dos animais, né? Sejam os animais de confinamento ou animais de produção de leite. Um ponto importante, né pessoal, a gente entender qual é o tipo de toxina que está associada, mas também a gente saber evitar utilizar alguns produtos que estejam contaminados. Por exemplo, silagem com bolor. O interessante é que a gente evite, a gente sabe que no dia a dia da fazenda acaba passando, acaba acontecendo isso. Mas aqui só para a gente ter uma ideia, né? Quando a silagem tem um bolor, a qual fungo está associado? Isso aqui foi um trabalho feito em 2009, né? Que ele associa o fungo à cor do bolor. Então a gente tem o fungo penicilino sendo associado à cor azul esverdeada, o aspergilos ao amarelo esverdeado e o fusarium ao branco rosado. E aqui na terceira coluna a gente tem a toxina associada, né? Então cada um vai proporcionar o crescimento e o desenvolvimento de uma toxina específica. A gente tem uma toxina aqui muito conhecida, que é a aflatoxina, né? Causada pelo fungo aspergilos. Ela é uma toxina que ataca o sistema imunológico dos animais. Então diminui a resistência desses animais a outras doenças. A gente tem também aqui embaixo um exemplo do fusário da fumomizina, que são toxinas associadas a diarreias inespecíficas. Aquelas que a gente não identificou como sendo de outra doença. Então pode ser causada por esse fungo, né? Pela toxina produzida por esse fungo. Pode gerar problemas hepáticos. Existem algumas toxinas que geram problemas reprodutivos. Então é muito importante a gente evitar que o animal seja prejudicado pelas toxinas, pelas micotoxinas causadas por esses fungos, né? E a gente tem que entender que os danos, né? São muito grandes porque eles são invisíveis, né, pessoal? Às vezes esse animal, ele tá com um quadro de morbidade, com alguma doença que a gente acaba não vendo a olho nu. Isso vai diminuindo o desempenho dia a dia. E lá na ponta, na hora que a gente for pesar esses animais ou fechar nossas contas, esse animal teve um desempenho muito aquém do que ele poderia, né? Então como a gente já viu, eles podem ter principalmente aí danos no sistema imunológico, né? Diminuindo performance produtiva, distúrbios digestórios, como diarreias e outras doenças hepáticas, né? Complicações reprodutivas, abortos, né? A não regularidade de cios e tudo isso acaba gerando aí, consequentemente, menos GMD, menos bezerro, menos produção de leite e menos dinheiro no bolso do produtor. E a gente tem aqui como exemplo, né, em confinamento, um experimento realizado em 2020, onde eles pegaram uma dieta e contaminaram com algumas micotoxinas numa condição controlada, que essas micotoxinas também não fossem em excesso, mas pra ter uma ideia de uma condição real ali de animais contaminados, o que eles produziriam em relação a animais que estavam recebendo o adsorvente de micotoxina, que é uma das estratégias que a gente pode trabalhar pra evitar esses danos. Então, eles pegaram 100 animais nelores, né? Os 100 consumiram a dieta com micotoxina. Só que aí eles pegaram uma parte do lote, né, comendo a micotoxina sem adsorvente. E a outra parte, eles utilizaram na dieta um adsorvente de micotoxina na proporção de 1 grama por quilo de matéria seca. Ou seja, se esse animal tá ingerindo 10 quilos de matéria seca, ele tem que ingerir 10 gramas desse adsorvente, né? Esse confinamento foi feito num período de 97 dias, e no resultado final, a gente teve que os animais que comeram a dieta com micotoxina, mas com o produto, né, com o adsorvente, ganharam 120 gramas a mais por dia de GMD, né, de ganho médio diário. E no final das contas, isso deu 6,8 quilos de carcaça. Então, é uma diferença muito grande, pessoal. O investimento em adsorvente é muito barato, perto do impacto que ele pode trazer aos animais, né? E como que funciona os adsorventes de micotoxinas, né? Eles têm, basicamente, três funções. Uma é bioestimular o sistema de resposta imune desse animal, então fazer com que esse animal fique mais forte na parte imunológica. Outro ponto é serem protetores hepáticos, né? Essas micotoxinas acabam atacando o fígado, então eles têm substâncias, componentes que protegem o fígado. E o terceiro e principal ponto é realmente esses componentes de adsorção. Então, eles não conseguem, muitas vezes, matar a toxina, mas eles encapsulam ela para que o animal não absorva. Então, de certa forma, eles protegem, absorvem a micotoxina para que não tenha absorção aí pelo sistema digestivo do animal. Então, o adsorvente, ele é muito importante como uma ação preventiva. Então, toda ração, toda dieta, principalmente essas dietas mais intensivas, é interessante estar utilizando e colocar os adsorventes de micotoxinas. E como evitar, né, pessoal? Como a gente já viu, tem o adsorvente de micotoxina, mas também a gente tomar muito cuidado na origem, na compra da ração, na compra desses insumos, né? Como a gente vai armazenar isso na fazenda, tomar muito cuidado com a junção de calor e umidade. Isso é altamente potencializador para a produção de fungos e de micotoxinas, né? Evitar fornecer silagens com bolor, como a gente já viu aqui. E também, aí, mais uma vez, reforçando a utilização do adsorvente de micotoxina nas dietas. Importante esse processo de ensilagem, né? A gente entender que é um processo que precisa da ausência de ar, né? Ali vai ter um processo de fermentação, a gente tem um processo anaeróbico, e se por acaso a gente tem uma lona que foi rasgada, a gente teve uma má compactação, a gente não usou os inoculantes corretamente, a gente fez um mau processo de ensilagem, provavelmente a gente vai ter a proliferação de fungos maléficos que vão produzir as micotoxinas e impactar isso lá na produção do animal. Então, tomar sempre esse cuidado com a dieta dos animais desde o começo, tá, pessoal? É extremamente importante a gente entender os impactos das micotoxinas e ele ser essa ameaça constante nas dietas dos animais. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês até aqui. Muito obrigado. Caso você não seja inscrito no canal, peço que se inscreva, por gentileza, ative as notificações, siga também a gente no Instagram e nas outras redes sociais e até o próximo vídeo.